do Rio de Janeiro. Vamos de eventos aqui nessa cidade de São Paulo e que são assim, dois eventos tão diferentes, mas conectados do ponto de vista de defesa dos direitos, né? E também relembrar sempre os deveres. São Paulo recebe dois grandes eventos neste feriadão prolongado. Hoje, aliás, começa daqui a pouco, tem Marcha para Jesus. Milhares de pessoas na cidade de São Paulo reunidas. E tem também a Parada do Orgulho LGBT+, no próximo domingo. Juntos, só esses dois eventos devem movimentar aproximadamente 350 milhões de reais aqui na capital. Vamos com a Anne Barbosa? Ai, coisa boa, temos a Anne aqui para conversar com a gente. Anne, e é muita gente, né? Você que está aí no aeroporto, muita gente chegando por rodoviária, aeroporto, estradas para acompanhar esse tipo de evento. É muita gente, Elisa. Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no live. A gente está aqui de plantão, trabalhando, mas a movimentação de turistas no feriado de Corpus Christi só fica atrás mesmo do Réveillon do Natal e do Carnaval, que a gente sabe, muito movimentados, né? E aí a gente está falando de números de São Paulo, mas o Estado todo também tem uma expectativa muito alta de movimentações. No Estado todo aqui de São Paulo, são esperados aí que 2,3 milhões de pessoas se movimentem pelo Estado. E aí a movimentação financeira também vai lá para cima, fica na casa de 4,2 bilhões de reais. Aqui no Estado, isso tudo, né? Eles fazem um levantamento, a Secretaria de Turismo, eles trazem algumas cidades que são mais procuradas, principalmente nessa época do ano. Muda um pouquinho, né? Fica um pouco mais friozinho e aí as pessoas vão mais para Serra Negra, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro também. Mas aí tem no feriado de Corpus Christi também aquele tapete, né? Montado em Santana de Parnaíba que acaba atraindo pelo menos aí 30 mil pessoas ali pela cidade. Mas a gente está falando sim também de uma época que movimenta vários setores, principalmente o de hoteleiros, né? Que acabam esperando também um aumento nessa movimentação. Eles esperam uma ocupação agora no feriado de Corpus Christi na casa de 70%, 72%, que em junho acaba ficando sempre ali na metade, de 50%. Metade dos quartos vazios, metade dos quartos ocupados. Chega o feriado, esse número também sobe. Mas é isso. Aqui na capital paulista mesmo, daqui a pouco a gente fala melhor sobre essa movimentação no aeroporto, que também é intensa. Vou entrar, mostrar para vocês como é que está lá dentro. Já dá para ver pelo estacionamento que está lotado. A gente demorou um pouquinho para achar a vaga, inclusive. Mas hoje temos é isso, a Marcha para Jesus, que acontece no centro da cidade. Está prevista essa caminhada, né? Que acaba sendo uma grande festa para os cristãos do país. A partir das 10 horas da manhã, essa concentração está acontecendo ali no centro da cidade, vai sair da estação da luz e sim, sempre movimenta milhares de pessoas aqui na cidade de São Paulo e essa movimentação, claro, reflete em todos os pontos da cidade. Elisa. Pois é, acaba que a cidade fica cheia, hein? É feriado, muitos... Olha, Evaldinho, trazendo o barulho do embarque com a Anny Barbosa. Anny, daqui a pouco você volta, hein? Para a gente poder conversar mais aqui e repercutir essa movimentação na cidade de São Paulo. Porque para muitas pessoas, né? Quando a gente fala a respeito desses grandes eventos, ah, mas o que tem a ver com a Marcha para Jesus? Ah, mas o que tem a ver com a Parada do Orgulho LGBT+, quem vive de turismo, quem vive de toda essa rede de hotelaria, comércio, bares, restaurantes e tudo mais, lucra e muito. Ressaltando, são aproximadamente 350 milhões de reais que entram apenas na cidade de São Paulo neste feriadão.